Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Huert, e hoje eu tô aqui no Werewolf Coliseum na região de Darkovia pra mostrar pra vocês algumas coisas que estão, primeiro que gerando dúvidas em vários jogadores e algumas coisas que vão ajudar vocês a coletar os itens que ficam por aqui. Detalhe que alguns deles são parte do metaset do AQ3D, ou seja, os itens mais fortes do jogo. Então fica até o final desse vídeo, que tem até dica de item raro, tá legal? Pra começar, a gente vem aqui com o NPC Warden Grun, porque ele tem uma quest nova e tem muita gente que tá louca atrás de entender como concluir ela, e eu preciso dizer pra vocês que aparentemente não dá pra concluir, e eu vou dizer porquê. Falando com ele, você vai ver que tem realmente uma nova quest por aqui. A primeira parte dela basicamente pede pra você conversar com ele, e essa segunda ninguém consegue entender como concluir, porque ela pede pra você obter esse token chamado Warden Grun. Aliás, esse não é nem o nome do token, eu acho, porque Warden Grun é o nome do NPC. Enfim, é pra você conseguir o token dele. Mas ninguém, pelo menos que eu saiba, encontrou esse token ainda. Então onde ele fica? Simples, ele ainda não tá no jogo. Por quê? Se você assistiu ao vídeo anterior, ou simplesmente tá ligado nas novidades do Adventure Quest 3D, sabe que tem um montão de títulos novos pra gente desbloquear, e vários deles estão relacionados a esse mapa aqui, o Werewolf Coliseum. Por exemplo, esse aqui, o Centurion. Ele pede pra gente obter 50 Wolf Champion Tokens, vencendo os oponentes no Werewolf The Anvil. Porém, esse Werewolf The Anvil não é aquele desafio onde a gente consegue o set do Ragnar, enfim. Ele é um desafio que ainda não tá disponível no jogo e vai ser encontrado aqui, com esse NPC que fica logo na entrada do Coliseu. É muito fácil achar ele, é só você abrir o Travel, vir aqui pra Darkovia, e selecionar a opção do Werewolf Coliseum, que você vai chegar praticamente aqui, de frente pra ele. Conversando com ele, você vai ver que tem um montão de Qt Senes. Mas lá no servidor de testes do AQ3D, o PTR, já tá habilitado um novo desafio, que você vai poder acessar aqui com ele. E eu vou chutar que tanto o token daquele NPC, quanto esses títulos, vão poder ser desbloqueados nesse novo desafio, que nada mais é do que um novo PvP que a gente vai poder vivenciar, a partir provavelmente da atualização da próxima semana. Então é só a gente aguardar. E agora sim a gente vem aqui pra Sala do Trono vencer o desafio do Constantine, porque, gente, recentemente descobriram um bug que facilita muito vencer esse desafio. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, a gente tá numa equipe com quatro pessoas aqui, eles decidiram que já vão começar o desafio, porque realmente nem precisa ter todo mundo. Se liga, pau começou e eles já levaram os mobs aqui pra essa pequena tocha. Tem duas, fica uma nesse canto e outra logo no lado seguinte. Isso nada mais é do que um bug que talvez tenha sido descoberto acidentalmente, recentemente, que consiste em simplesmente botar fogo nos lobisomens. Sim, os Lycans agora queimam. Eu vou fazer um corte no vídeo porque o bug não funciona automaticamente, não é só aproximar ele da tocha e ele pega fogo. Você vai precisar ficar levando eles de um lado pro outro até o bug funcionar. E assim que uma das tochas funcionar, assim que um deles começar a pegar fogo, eu trago aqui pra vocês. E olha só, pessoal, deu certo. Bugou na última, simplesmente parou de gravar, então eu tive que entrar em outra equipe, mas olha só. O Rex tá morrendo muito rápido. Churrasco de cachorro ao vivo aqui no Wary Wolf Coliseum sendo feito pra vocês. E pronto, mais uma vitória concluída no Wary Wolf Coliseum. Então, dependendo da equipe que você tiver, você consegue, e claro, dependendo também da habilidade dos membros da equipe, de conhecimento do bug também, você consegue vencer em 2, 3, até 5 minutos ali, diferente de como seria antes, né? Você levava até mais de 10 minutos pra conseguir vencer os dois. Mas, fazendo o bug funcionar, você consegue derrotar ambos rapidinho. E pra terminar, eu só queria deixar você, principalmente jogador novato, atento a um item raro que tá dropando aqui, especialmente durante esse evento, enquanto esses potes níveis estão aqui spawnando, que é o seguinte item. A Sparkler. Eu lembro que eu consegui esse item no ano novo de 2019 pra 2020, quando esses potes níveis estavam por toda a Battle.1. E tinha um em específico, que era o Epic Potes Nível, que era justamente o boss que dropava a Sparkler. Eu acredito que tenha um Potes Nível maior lá no Battle.1 Social District, que seja o que dropa a Sparkler. Então aproveite enquanto o evento de carnaval tá rolando, pra você tentar conseguir esse item, porque ele é raro, tá legal? Eu jurava que ele ia vir agora, nesse último evento de ano novo que a gente teve, um montão de live events, mas pouquíssimas pessoas que eu tenha conhecimento conseguiram dropar ele em ocasiões muito específicas, porque dessa vez Battle.1 não ficou tomada pelos potes níveis. Então o meu conselho é esse. Aproveite o carnaval e drop essa faísca, que é uma das armas mais bonitinhas do Adventure Quest 3D. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Até lá! Tchau!